Bolsonaro e o filho Eduardo se manifestam sobre o caso Lázaro. Reportagem de Letícia Santini. O presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo nas redes sociais neste sábado com palavras de apoio aos policiais que estão em busca de Lázaro Barbosa procurado há quase duas semanas no entorno do Distrito Federal. Ele é apontado como responsável pelo assassinato de quatro pessoas em Ceilândia no dia 9 de junho e suspeito de cometer outros crimes desde que passou a se esconder da polícia nas cidades goianas de Cocalzinho e Águas Lindas de Goiás. Na mensagem, Bolsonaro encorajou os profissionais de segurança que estão atrás do criminoso. Ele também se referiu a Lázaro como marginal e bandido. Aos policiais que estão na captura do marginal Lázaro que tem levado o terror no entorno de Brasília. Nós sabemos que este bandido tem uma certa prática de andar na mata sem deixar vestígio. Mas sabemos também que os nossos policiais, além da coragem, são tenazes e não descansarão enquanto não cumprir essa missão. Boa sorte a todos vocês e tenho certeza que brevemente o Lázaro estará no mínimo atrás das viagens. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, também se manifestou. Em uma publicação no Twitter, o deputado tentou mais uma vez defender o porte de armas. Segundo ele, mesmo com o crime de homicídio previsto no Código Penal, lei do feminicídio e estatuto do desarmamento, Lázaro tentou invadir uma casa e não conseguiu, já que o dono do imóvel estava armado. Eduardo Bolsonaro ainda disse que a polícia não é guarda-costas pedindo para que as pessoas se defendam. Também pelas redes sociais, a deputada Magda Mofato publicou um vídeo em que ela aparece armada com um fuzil dentro de um helicóptero. Na gravação, ela diz que sairá em busca do serial killer. A perseguição a Lázaro já dura 11 dias e mobiliza mais de 300 agentes de segurança do Distrito Federal e de Goiás. Conhecido como serial killer do Distrito Federal, o criminoso tem uma extensa ficha criminal. Antes de ser acusado pelo assassinato da família, Lázaro cumpriu pena por estuprar uma mulher em 2009. Em nota divulgada neste sábado, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás informou que as polícias do Estado e do Distrito Federal, além da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, continuam atrás de Lázaro. O órgão também pediu que as pessoas repassem todas as informações relevantes sobre o caso pelo número 190 e disse que a Força-Tarefa continuará na região até a captura do criminoso e o restabelecimento da paz da população.